Olá, boa tarde a todos e a todas. Nos dá início, então, ao oitavo encontro do curso Introdução ao Pensamento Crítico hoje, um curso organizado pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em parceria com a Boitempo. Passo agora a palavra para o Kim Doria, da editora Boitempo. Boa tarde, boa tarde, bem-vindos ao oitavo encontro do curso de Introdução ao Pensamento Crítico hoje, nessa parceria mais do que especial do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo e a Boitempo. Em nome da editora, agradeço a presença de todos, a equipe do SESC e a equipe da Boitempo que tem tornado esse curso realidade. Tem sido uma grande alegria para nós acompanhar essas aulas com um público tão diverso e participativo. Vou uma vez mais mencionar a equipe de comunicação da editora, que está por trás da realização desse curso, nas figuras da Jéssica, da Marisol, da Marina, da Eleni e do Arthur. Eu gostaria de agradecer a Patrícia Peterli e o Daniel Fikes pela aula de hoje, que será dedicada a um dos mais inquietantes filósofos de nosso tempo, Giorgio Agamben. Esse é o oitavo encontro do curso, que teve início com a aula sobre Slavoj Zizek, ou Zizek, apresentada por Vladimir Safarli, com mediação de Silvia Viana. Seguida da aula sobre Angela Davis, apresentada por Raquel Barreto, com mediação de Aniki Angala. Da aula sobre David Harvey, apresentada por Raquel Rounik, com mediação de Juliana Borges. Essas três já disponíveis nos canais do YouTube da Boitempo do SESC. E depois tivemos as aulas, que em breve estarão disponíveis também, sobre a Nancy Fraser, apresentada por Yara Frateschi, com mediação de Nathalie Bresciani. Domênico Lossurdo, apresentado por Jones Manuel, com mediação de Marina Machado Gouveia. Maria Ritakel, apresentada por Christian Dunker, com mediação de Priscila Santos. E também, mais recentemente, a aula sobre Silvia Federici, apresentada por Sabrina Fernandes, com mediação de Natália Méris. Enviamos a vocês por e-mail um breve resumo de cada aula, com bibliografia indicada. Se você estiver vendo isso no futuro, no YouTube, o resumo e a bibliografia aparecerão na descrição do vídeo. Lembrando que, na semana que vem, a gente não tem aula na terça-feira. Excepcionalmente, em função do feriado do carnaval, que alguns têm, alguns não têm, a gente não marcou a aula na terça-feira. Portanto, para quem tem acompanhado nas terças e quintas, na semana que vem, a aula acontece na quinta-feira. Lembrando que, na segunda, vai ao ar uma aula nova no YouTube, para quem estiver perdido ou quiser assistir novamente. Bem, na aula de hoje, a Patrícia Petelli apresentará a obra de Giorgio Agamben, de quem a Boitem publicou uma série de livros, como os títulos da série Homo Saker. Eu passei muitos anos pronunciando Sacer Homo Saker. Publicamos O Estado de Exceção, O Que Resta de Auschwitz, O Uso dos Corpos, O Reino e a Glória, Opus Dei, Altíssima Pobreza. Assim como outros livros que não estão nessa série, como Profanações, O Mistério do Mal, Pilatos e Jesus, O Fogo e o Relato e Signatura Heron. Os quatro últimos, com tradução de Patrícia Petelli, e André Santurbano. Em 2020, publicamos o e-book Reflexões sobre a Peste, Ensaios em Tempos de Pandemia, dentro da coleção Pandemia Capital, que convido vocês a conhecerem, que tem a obra de diversas pensadoras e pensadores de nosso tempo a respeito do mundo que estamos vivendo em plena pandemia. Para 2021, preparamos a edição do livro O Que É Filosofia? Que também tem tradução de Patrícia Petelli e André Santurbano. Eu vou passar, então, a palavra para Daniel Fikes, que será responsável pela mediação da aula de hoje. Lembrando que vocês podem fazer perguntas por escrito no chat e as questões serão encaminhadas para ele. Daniel Fikes é jornalista cultural com atuação em Porto Alegre desde 2000. Foi repórter e depois editor da revista Aplauso, e desde 2007 é editor dos suplementos culturais e crítico de cinema do jornal Zero Hora, com sede na capital gaúcha. Ele é membro fundador das Associações de Críticos de Cinema do Brasil, a Bracine, e do Rio Grande do Sul, a ACIRS, tendo sido presidente dessa última na gestão 2018-2020. Daniel tem mestrado em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul, e a partir desse ano é doutorando na UFRGS, que eu nunca lembro como pronunciar a sigla, da Federal do Rio Grande do Sul, com um projeto de pesquisa sobre os sintomas do fascismo nos filmes brasileiros lançados nos anos imediatamente anteriores à eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Daniel assina diversos artigos em livros nos campos do cinema e da literatura, e em 2019 lançou a biografia Teixeirinha, Coração do Brasil, pela Diadorim, editora, finalista dos prêmios Minuano, do governo do Rio Grande do Sul, e AGES, da Associação de Escritores do Estado, de melhores publicações do ano na categoria não-ficção. Depois dessa bela apresentação, vou passar a palavra, então, para o Daniel. Boa aula para todo mundo. Sim, muito obrigado pela generosidade das palavras, foi longo isso, não teve tanto a ver com a nossa aula, eu sou um leitor do Agamben, acima de tudo, e vou estar aqui para apresentar a nossa ministrante, que é a professora Patrícia Peterli, e depois para a gente conversar com ela, fazendo perguntas, eu vou ser uma espécie de intermediário entre as perguntas de vocês e as respostas da professora Patrícia. Queria agradecer ao Kim, ao Marcos, ao SESC e a Boitempo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, para mim é um grande prazer, acho uma iniciativa maravilhosa de vocês, a resposta com tanta gente participando, acho que está à altura dessa possibilidade que a gente tem, que é ótima, de ver, analisar e se aprofundar, ainda que um pouquinho só, porque é uma aula de cada um, nas obras de alguns dos principais pensadores da atualidade. Bom, vou apresentar a professora Patrícia, que é a que é a ministrante da aula de hoje, a professora Patrícia Peterli é crítica literária, foi professora da Unesp, e atualmente é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, URGS, viu, Kim URGS, aqui a gente não pronuncia F, o UF da Federal do Grande do Sul, também não sei porquê, só para confundir quem não está habituado, mas é URGS, mas a professora Patrícia Peterli é da Federal de Santa Catarina, atualmente professora, atua nos programas de pós-graduação em literatura da UFSC, e em língua, literatura e cultura italianas da USP, é pesquisadora do CNPq, doutora em estudos literários neolatinos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, possui pós-doutorado em história pela Unesp, e em poesia italiana pela Universidade de Gênero, foi coordenadora do projeto Literatura, Arte no Pensamento Italiano Contemporâneo, da Escola de Altos Estudos da CAPES, foi colaboradora da revista italiana Alfabeta, onde publicou os textos sobre a obra do Giorgio Agamben, nosso filósofo, que é o astro desse encontro dessa tarde. Tem experiência nas áreas de literatura comparada e literatura italiana, atuando principalmente nos seguintes eixos, século XX, poesia, categorias do contemporâneo, biopolítica, políticas do incomum. Traduziu textos Giorgio Agamben, Roberto Espósito, Franco Rélia, Giovanni Pascoli, Giorgio Caproni, eu não sou tão antigo do italiano, se a professora Patrícia quiser me corrigir depois, eu vou inclusive agradecer. Giorgio Caproni, Hipólito Nievo, Henrico Testa, Humberto Saba, Valério Magrelli, Maria Grazia Calandroni, e entre seus livros podem ser lembrados Vozes, Cinco Décadas de Poesia Italiana, livro de 2018, Poesia e Pensamento em Giorgio Caproni, de 2017, No Limite da Palavra, de 2015, Itália do Pós-Guerra em Diálogo, de 2012. Também organizou a coletânea de ensaios A Porta Morgana, ensaios sobre a poesia e tradução de Giorgio Caproni, de 2017. Mais recentemente, organizou o volume Crises, Tempos de Covid-19, que é lançado pelo Rafael Popetti, editor no ano passado, com testemunhos e textos de intelectuais italianos durante a chamada primeira onda da Covid-19. Professora Patrícia, muito obrigado por estar aqui com a gente, por essa aula. Professora Patrícia vai falar do Agamben, e eu queria, antes de passar a palavra para a professora, dizer rapidamente que o Agamben, ele é, além de um dos principais pensadores da atualidade, ele nasceu em Roma em 1942, formou-se em Direito em 1965, e no final dos anos 60 ainda participou do seminário do Heidegger, depois viveu em Paris, Londres, Veneza, também nos Estados Unidos, atuou como professor universitário, ele encerrou sua trajetória de professor universitário em 2009. Tem uma série de livros, cerca de 30, não sei exatamente quantos, hoje a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a professora Patrícia já mostrou um livro que eu não tinha aqui na minha lista do Agamben, que saiu na Itália apenas, não saiu no Brasil, ele é um pensador e publicador prolífico, e eu passo a palavra para a professora Patrícia para a gente entender um pouco mais do que é o Agamben, do que é essa obra tão prolífica desse grande pensador. Professora. Obrigada, obrigada pela apresentação, Daniel, queria dizer que vai ser um prazer estar aqui hoje falando e conversando também com a sua mediação, porque você, pelos e-mails que a gente trocou, é também um leitor do Agamben, eu queria também agradecer ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC, toda a equipe da Boitempo, por essa oportunidade que a gente está tendo, ainda mais depois de um ano como o de 2020, iniciar 2021 com todas essas reflexões, eu acho que é uma grande injeção na veia de energia. Então, eu vou falar um pouco para vocês hoje desse filósofo italiano, um filósofo que ganha, digamos assim, uma fama internacional a partir de 1995 com o Homo Sacer, mas como o Daniel colocou antes, e eu queria sublinhar isso, a gente fala do Agamben como um filósofo, mas toda a trajetória dele, vocês vão perceber, isso também é um projeto dele, toda a trajetória dele está ligada ao que a gente poderia chamar de uma certa interdisciplinaridade. Então, o Daniel falou agora que ele se forma em direito na década de 60, em 65, na Universidade de Roma, mas ele se forma em direito com uma tese sobre a Simone Weil e a noção de pessoa. Isso aqui já é uma coisa interessante para a gente pensar e para a gente ter como uma referência. Logo depois, o Daniel também colocou, ele vai participar de dois seminários do Heidegger na França. Ele vai morar em Paris, a gente vai falar um pouco depois disso, porque em Paris ele vai como leitor de italiano, leitor é aquela função, nós temos isso também no Brasil, quando a Capes manda, né, alguém para fora, alguém que é formado, que tem uma graduação, às vezes um mestrado, um doutorado, e vai ensinar a língua portuguesa fora, em outro país. O Agamben vai ter essa experiência e ele vai para Paris como leitor de italiano e lá ele vai conhecer Guy Debord e Ítalo Calvino. E a gente vai falar um pouco dessa experiência. E depois do que o Daniel falou, eu acho interessante a gente pensar nas disciplinas que ele vai ensinar nas universidades italianas. Ele vai ensinar estética, ele vai estar dentro do departamento de estética na Universidade de Materata e na Universidade de Verona, e depois na Universidade de Veneza, que é o Instituto Universitário de Arquitetura, quer dizer, Instituto Universitário de Arquitetura, ele está ensinando iconologia. Então, vejam que aqui a gente já tem no próprio percurso biográfico do Agamben, algo que é extremamente interessante. Ficando ainda um pouco dentro dessa esfera cultural e um pouco biográfica, eu gostaria de ressaltar que na década de 60, o Daniel colocou isso, o Agamben está em Roma e ele vai traçar amizades que lhe serão muito importantes. E eu gostaria de ressaltar aqui essas amizades que são amizades culturais e, sobretudo, amizades literárias, e que isso perpassa depois para os livros dele, como a gente vai ver hoje no nosso percurso. Então, por exemplo, uma grande amiga do Agamben vai ser a Elsa Morante, que aparece no ensaio, no livro Profonações, publicado pela Boitempo. Então, a Elsa Morante que vai apresentar ao Agamben o Pierpaolo Pasolini e aqui o Agamben também tem uma participação no cinema. Ele vai interpretar no filme de 64, um filme bastante conhecido do Pasolini, o apóstolo Felipe, que também, como a gente sabe, não é um dos principais apóstolos. Desse filme também participam a Natalia Ginzburga, que é uma escritora italiana que está traduzida no Brasil, o argentino Juan Rodolfo Wilcox, que tem um percurso também bastante interessante, porque ele é argentino, vai morar em Londres e vai para a Itália e assume a língua italiana depois como sua língua de escrita, a Ingeborg Bachmann, que mora em Roma desde 1953, ou seja, ele está num cenário cultural em que, para esses escritores especificamente, a história privada e a história pública ela se faz fundamental. E isso é muito interessante. Eu também gostaria de ressaltar que a gente está num momento da cultura italiana que não é um momento, claro, do imediato pós-guerra, mas é um momento em que a Itália está passando por uma reconstrução e por um momento de industrialização da sua sociedade. Queria lembrar aqui que na década de 70, nos famosos escritos corsários, o Pasolini vai usar uma expressão que é a mutação antropológica para falar justamente desse momento da sociedade italiana, que é uma passagem de uma sociedade arcaica por uma sociedade, de certa forma, na visão do Pasolini, contaminada e contaminada pela sociedade de consumo. E aqui também entram todos os dispositivos que a gente vai ver o que é que a sociedade capitalista vai engendrando dentro do seu desenvolvimento e das transformações que a gente vai tendo. Então, a gente não vai pensar na aula de hoje quais são as influências ou os contatos ou as grandes leituras do Agamben, mas elas, de alguma forma, elas vão vir. E aí eu queria deixar registrado aqui com vocês quais são essas grandes influências. Então, o Heidegger, o Martin Heidegger, o Walter Benjamin, Michel Foucault, Carl Schmitt, Abt Warburg, Enzo Melandri, que tem um livro sobre a questão da analogia, que não está traduzido no Brasil, é um filósofo, Hannah Arendt, além de outros. E uma coisa que a gente vai ver hoje é como que a obra, isso vocês podem ver na descrição até da biografia do Agamben pela Boitempo, vocês podem ver que o Agamben, a obra do Agamben, a Boitempo traz isso, ela é centrada nas relações entre filosofia, literatura, poesia e principalmente política. Então, a aula de hoje tem como objetivo tentar introduzir vocês nessas relações e como que essas relações na obra do Agamben elas se dão. Pensando que esse, o Will Kim falou antes, a gente estava conversando ele também agora na apresentação, ele falou, um autor inquietante, ou então entrar nesse labirinto do Agamben ou nesse enigma impressionante do Agamben que o Will Kim falou um pouco antes da gente entrar no ar, mas a gente poderia talvez começar com a seguinte pergunta, qual que é a contribuição do Agamben para o pensamento crítico hoje, para a nossa contemporaneidade? e aqui eu vou começar ressaltando pelo menos três pontos. O primeiro, me parece, é uma grande capacidade que ele tem de análise do presente, e aí, a partir do que ele vai colocar, de refletir no presente sobre os dispositivos de poder que atuam na vida contemporânea. e aqui eu estou entrando um pouco no léssico do Agamben, o que significa pensar esses dispositivos que atuam na vida contemporânea, pensar esses dispositivos que separam o que o Agamben vai chamar, e a gente vai ver esse conceito depois, a vida nua da vida social ou da vida civil, ou seja, como que a vida ela se transforma em um objeto do poder soberano. Acho que esse é um grande ponto da análise que o Agamben faz. Um segundo ponto é a questão, e a gente recupera as relações que ele vai fazer entre filosofia e estética e política, é a capacidade de articulação de temas e teorias diferentes, ou seja, a capacidade que o Agamben tem de construir cartografias, cartografias que ele vai buscando de outras obras e dentro da sua própria obra ele vai construindo também algumas cartografias a partir de alguns conceitos que ele vai tratando. Qual que é o efeito disso em relação ao leitor? Num primeiro momento, o leitor do Agamben, para recuperar o termo que o Kim usou, é inquietante, é inquietante, porque ele desloca o leitor, porque ele está tratando de muitos assuntos ao mesmo tempo, ele tira o leitor daquela, a gente vai falar dessa relação também com o tempo e da relação com a história, mas ele tira o leitor de uma certa linearidade do modo do pensar, e como é que ele consegue fazer isso? E aí eu já estou me encaminhando para o terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, é ressaltar a erudição que ele traz na obra dele, e essa erudição, a gente não precisa ver essa erudição como algo snob, não, mas a erudição como uma forma de resistência, ele vai usar essa erudição como uma forma de resistir também ao tempo presente. Algumas críticas que a gente percebe na obra em geral do Agamben, desde as obras mais estéticas às obras mais políticas, e que tem a ver com a construção de dispositivos na sociedade, na nossa sociedade capitalista, e cada vez mais nessa selvageria do capitalismo, é a ideia e a construção de um sujeito uno, a gente vai verificar isso daqui a pouco, ele vai criticar isso, ele vai criticar também uma visão linear da história, e um outro terceiro ponto, que talvez seja um ponto central que percorre toda a reflexão dele, pensar que a relação que a gente tem com a linguagem é uma relação natural, é uma relação dada, é uma relação simplesmente congênita. Todos esses três pontos, a construção de um sujeito uno, uma visão linear da história, e a relação com a linguagem, estão diretamente relacionadas com a alienação, com a acumulação, e sobretudo com a violência que é inerente ao sistema capitalista. Um exemplo disso, quer dizer, e a gente vai, pode pensar disso de diferentes formas, por exemplo, a máscara da defesa do que é, entre aspas, correto, ou a máscara desumana da defesa pela vida, ou uma outra expressão que a gente ouviu e a gente ouve, que é a preservação da vida, todas essas podem ser máscaras que, na verdade, escondem por trás de si um controle sobre a vida. E o que o Agamben faz nas suas investigações, digamos que algumas estão sempre em curso, é justamente pensar a estrutura que está agindo por detrás desses controles. É uma frase que ele colocou em algum texto publicado durante a pandemia, mas eu não vou me adentrar nisso, a gente pode deixar isso para depois das questões, é a renúncia, quer dizer, até que ponto estamos dispostos a renunciar ao bem para salvar o bem, e o que que isso significa. Essa é uma questão interessante que tem a ver justamente com esse conceito da vida nua e com o conceito que a gente vai ver um pouco mais agora do Homo Sáquer. Como o Daniel colocou, a bibliografia do Agamben é muito extensa, são mais de 30 livros, realmente, e além dos livros, apresentações, prefácios que vão, de certa forma, também retomando os seus livros. E além disso, os livros do Agamben são livros às vezes curtos, como a gente pode pensar o que é o contemporâneo, ou o que é um dispositivo, ou o que é o campo, ou o que ele lançou recentemente, agora, que é o que é o comando. Mas a produção dele começa efetivamente, digamos, se a gente pensar no marco, é o Homem Sem Conteúdo, que no Brasil está traduzido pela Autêntica, foi traduzido em 2012, e estamos em 1970. Então, vocês veem que o Agamben é um autor altamente produtivo, né? O Daniel já tinha colocado isso. Então, de 1970, nós estamos em 2021, se a gente olha para a produção do Agamben, a gente pode dividir essa produção em pelo menos dois momentos, tá? Um primeiro momento, que vai até 1995, quando inicia a série do Homo Saker, né? E esse primeiro momento, como vocês podem ver, por exemplo, com um livro como Estâncias, que está publicado pela UFMG, ou com um livro, por exemplo, A Ideia de Prosa, que está publicado pela Autêntica, é um primeiro momento de grande interesse pelo estético, tá? Mas essa leitura do estético, ela vai estar sempre imbricada, ela vai estar sempre relacionada com questões políticas e com questões éticas. E mesmo após 1995, em que ele vai realmente ser uma referência fundamental no debate político contemporâneo e no debate filosófico, ele nunca vai abandonar as questões ligadas à estética. Então, em 1995, já no primeiro livro do Homo Saker, e depois a gente vai ver quais são os livros que fazem parte dessa série, mas muitos dos conceitos que ele vai desenvolver ao longo desses quase dez anos de projeto, já estão no primeiro livro, que é Homo Saker, o poder soberano e a vida nua, publicado na Itália em 1995 e traduzido em 2011 pela UFMG. Alguns dos conceitos são Homo Saker, vida nua, inoperosidade, e todos esses termos de lá para cá, ao longo desse tempo, entraram no debate filosófico e também entraram no léssico filosófico e geraram alguns debates. Se a gente for pensar o projeto do Homo Saker, ao longo desse tempo, desses quase dez anos, foram escritos nove livros, que em 2018, na Itália, foram reunidos num volume de mais de 1.300 páginas. A diferença se vocês poderiam me perguntar, mas existe alguma diferença entre essa edição da Quad Libet, dessa reunião de todos os nove livros com os livros avulsos? Existem duas diferenças, uma que é a nota conclusiva, que foi inserida em O Uso dos Corpos, que é o último livro da série do Homo Saker, e um capítulo que é intitulado Notas sobre a Guerra, o Jogo e o Inimigo, que passa a ser o capítulo final de Estases, a Guerra Civil como Paradigma Político, que é o único livro da série Homo Saker que não está traduzido. Então, vejam, essa série do Homo Saker, ela começa com Homo Saker, o poder soberano e a vida nua, e aqui eu estou dando os títulos para vocês, O Estado de Exceção, que está publicado pela Boitempo, Estases, A Guerra Civil como Paradigma Político, que está inédito ainda, esperamos que a Boitempo publique esse livro, e aí, para ficar redondinho, O Sacramento da Linguagem, Arqueologia do Juramento, O Reino e a Glória, Opus Dei, Arqueologia do Ofício, O Que Resta de Auschwitz, esses todos publicados pela Boitempo, Altíssima Pobreza e O Uso dos Corpos, também publicado pela Boitempo. O que é que essa série Homo Saker, em termos de, não em termos conceituais, mas em termos de escrita, ela assinala, né? a gente pode dizer que num primeiro momento, até o Homo Saker, a escrita dos textos do Agamem era uma escrita nada convencional, né? É uma escrita em que ele está experienciando algumas fórmulas, tá? A gente pode ver isso, por exemplo, em Ideia de Prosa, a gente pode ver isso na Comunidade que vem, mas que de 1990, né? E que foi traduzido em 2013. O que que o projeto do Homo Saker em termos de escrita e de articulação do pensamento traz de diferente? A gente pode dizer que é uma abordagem mais orgânica, né? Eu lembro aqui, mas a gente vai falar isso quando a gente for falar sobre o método, que o Agamem, em alguns momentos, ele foi criticado pelos seus livros não indicarem, por exemplo, as referências ou não trazerem de forma clara as citações, né? Mas aqui existe uma postura dele e é por isso, talvez, que às vezes a obra dele é um pouco labiríntica, é uma postura dele diante das teorias ou dos livros ou dos estudos com os quais ele está trabalhando, né? A gente vai pensar isso depois. Ele vai como se ele de certa forma, ele coloca isso, por exemplo, na nota que ele faz ao Signatura Rerum, né? Que é o livro de 2000, saiu em 2008, pela Boitempo, foi publicado em 2019, ele vai dizer que chega um momento em que a gente não sabe, que ele e Agamem não sabem o que que é, por exemplo, de autores que são caros a ele, como, por exemplo, o Michel Foucault ou o Walter Benjamin e o que é realmente dele, né? Ele coloca essa zona de indistinção como método. Mas uma forma, talvez, da gente pensar e entrar no Agamben é, a partir das palavras dele, né? É a partir de um livro muito pessoal que ele vai fazer em 2017, publicado na Itália em 2017, que se chama Autorritrato Nello Studio. Uma, aqui, seria difícil até a tradução, Autorritrato Nello Studio, quer dizer, Studio, em italiano, é estudo. Então, o estudo, mas também estudo, é o espaço físico aonde se estuda, né? Então, uma tradução literal poderia ser Autorritrato no escritório, mas ficaria um pouco formal demais. Bom, o que que ele vai colocar nesse texto? Ele vai colocar justamente as escolhas intelectuais, a sua trajetória intelectual, as suas leituras e as suas obsessões. E aí, ele coloca algo que é fundamental, que é como que as relações, elas são estabelecidas e como que as relações estabelecidas com livros, com autores, inclusive com pessoas que ao longo da vida a gente vai conhecendo, como que essas relações, e esse é um termo muito importante, que volta inclusive na discussão da pandemia, como que essas relações, elas tecem a rede do pensamento e do conhecimento, né? Diz nesse livro o Agamben, e aqui eu vou citar para vocês, vou trazer um pedacinho desse livro. Há na vida eventos e encontros tão decisivos que é impossível que eles entrem completamente na realidade. Acontecem sim, marcam a vida, mas não param, por assim dizer, nunca de acontecer. Encontros nesse sentido contínuos, ou seja, aqui a gente tem uma relação, e ele está colocando de forma bastante informal algo que é fundamental na, digamos assim, no pensamento do Agamben, eu não vou dizer teoria, eu vou dizer no pensamento do Agamben, que é a relação com o tempo e é a relação com a história. Então vejam, ele diz, há na vida eventos e encontros tão decisivos que não param de acontecer. Então é esse nunca parar de acontecer que é, não é um evento factual, não é um evento que acontece e termina, mas é um evento que está lá no passado, mas ele continua falando de alguma forma para o presente. Se a gente pegar essa expressão, esse evento que nunca para de acontecer, a gente pode pensar nisso, e aí eu vou pedir para vocês guardarem isso que eu estou falando para a gente voltar nisso daqui a pouco, a gente pode pensar nisso em relação ao sujeito, em relação à forma como a gente lida com a história, em relação à linguagem e em relação à própria, a própria ideia de comunidade, que está no livro A Comunidade, que vem, mas eu vou falar um pouquinho disso depois. para vocês, para dar um exemplo dessas relações e desses eventos que nunca param de acontecer, nesse mesmo livro, e não só, mas em outros também, ele vai falar, outras entrevistas, ele vai falar da relação que ele tem, George Agamben, com, por exemplo, um pensador, um pensador alemão, que morre, se suicida, em 1942, me parece, foge do nazismo e vai se suicidar na fronteira da França com a Espanha, que é o Walter Benjamin, que é um grande pensador, aqui a gente poderia pensar o texto sobre o narrador ou as teses sobre o conceito de história ou experiência e pobreza. Os textos do Benjamin no Brasil estão publicados pela, mais recentemente, pela Autêntica, mas também a gente encontra alguns textos, A Rua de Mão Única, é um texto clássico, pela, me parece, pela Brasiliense. Então, o Agamben vai dizer o seguinte, eu tenho, com o Walter Benjamin, um débito incalculável, que ele diz, não pode ter, ele não consegue responder até que ponto vai esse débito. A figura do Walter Benjamin vira uma espécie de obsessão em que ele vai, ele vai pesquisar, ele vai traçar todo o caminho que o Walter Benjamin fez durante a vida, até que, por exemplo, em 1981, o George Agamben descobre na Biblioteca Nacional de Paris alguns manuscritos dos textos do Walter Benjamin, por exemplo, sobre o Baudelaire, que são bastante conhecidos, e sobre Infância em Berlim, que foi republicado pela Autêntica, mas está também naquele livro Rua de Mão Única. E o que ele vai falar em relação a essa questão do tempo e da história com o Walter Benjamin, que o que ele traz e consegue pegar do Walter Benjamin é justamente a capacidade de extrair e arrancar algo à força do seu contexto histórico para que isso pode ter uma nova vida e fazer com que essa coisa possa agir no presente. vejam, ele não está voltando, ele não está no presente olhando para o passado para ver o passado e descobrir o passado, mas ele está no presente, pegando algo que está lá no passado para poder trazer isso no presente. É essa, esse movimento entre passado e presente, ou se a gente quiser, esse entrecruzamento entre passado e presente é fundamental para a gente entender as cartografias e a forma que o pensamento do Agamben vai se desdobrando. O próprio Agamben vai dizer que sem essa operação de tirar algo do passado e trazer isso para o momento presente, sem isso, todas as operações que ele fez, sejam elas na teologia, no direito, na política, na literatura, não seriam possíveis. Paralelamente, então, se de um lado ele vai citar o Walter Benjamin, o Heidegger, Michel Foucault, Hannah Arendt, que são pensadores que com certeza marcaram o nosso século XX, ele vai também trazer paralelamente e no mesmo, e aí é interessante a gente pensar nisso, ele vai trazer no mesmo nível autores como José Bergamin, que é um filósofo e poeta espanhol, que no Brasil está traduzido pela Hedra, tem, aliás, um ensaio muito interessante que se chama A Decadência do Analfabetismo, para o qual Agamem escreve um prefácio muito interessante para a edição italiana, ele vai trazer outros autores da literatura, como Franz Kafka, o Melville, que tem um personagem central, que a gente daqui a pouco vai falar, que é o escrivão Butterby, o Giorgio Caprone, que ele vai pensar, ele vai colocar o Caprone ao lado do Olderling, pela intimidade entre pensamento e poesia, Giorgio Manganielli, Antonio Delfini, que são autores que têm uma relação particular com a linguagem, inclusive com certa linguagem inventada, Ítalo Calvino, a gente já tinha falado da experiência em Paris do Ítalo Calvino, Elsa Morante, eu falei para vocês, mas por que que essa rede, de um lado pensadores e de outro lado a gente pode botar artistas, poderíamos falar da pintura também, mas eu aqui vou me centrar mais na literatura, por que que essa conjunção ou essa imbricação é fundamental para o Agamben? E aqui a gente entra num ponto importante, porque a reflexão para o Agamben não é algo que possa ser desvencilhado da forma, ou seja, pensar para o Agamben não é dizer uma coisa certa ou uma coisa errada, não, pensar para o Agamben é justamente, ou melhor, ter um pensamento responsável, para ter um pensamento responsável, melhor dizendo, não se pode fugir do problema da forma, quer dizer, conteúdo e forma são inerentes, e aqui a gente entra numa questão que é o que vai unir na obra do Agamben filosofia e literatura, mas também a gente vai chegar num ponto que vocês vão ver que essa essa união tem a ver com a política e a política em relação ao sujeito, ele está dizendo quando ele coloca isso, que o pensamento não deixa de ser uma experiência, e é uma experiência da e com a linguagem, aqui a gente poderia abrir dentro da obra do Agamben uma série de setinhas, se a gente tivesse um quadro a gente abriria uma série de setinhas, o que que significa ter essa experiência da e com a linguagem, vocês, o Agamben vai dizer, a gente vai ver isso já já, no próprio Homo Saker, quer dizer, a linguagem é aquilo que é inerente ao homem, aquilo que caracteriza o homem pelo próprio fato dele falar, então ter uma experiência da linguagem é se tornar, cada vez que se tem uma experiência da linguagem é como se cada vez a gente se tornasse humano, ele vai dizer que o homem não se cansa de se tornar humano e não humano, mas vamos chegar lá, ou seja, essa experiência da linguagem é também um evento que transforma a vida, que não deixa também, por um lado, a vida se aprisionar pelos dispositivos e que abre potencialidades, isso é fundamental. Essas questões, elas podem, a gente pode pensar nessas questões em diferentes momentos da obra do Agambe que eu estou colocando para vocês. Para a gente pensar um texto e falar de um, o exemplo de um texto, e eu vou, peguei aqui um texto bem específico e bem curto é o texto em que ele projeta uma revista na década de 70, estando em, morando em Paris, ele vai conhecer o Ítalo Calvino e um outro italiano chamado Claudio Rugafiore, que é trazido num dos últimos capítulos do livro O Fogo e o Relato, que foi traduzido pela Boitempo, e eles vão projetar uma revista, mas essa revista ela nunca vai ser publicada, o que a gente tem hoje são os resíduos dessa revista, que aparecem, por exemplo, no livro do Agamben, Categorias Italianas, no livro do Calvino, Seis Propostas para o Próximo Milênio, e, sobretudo, no livro, no outro livro do Agamben, que é Infância História, que foi publicado em 78 na Itália e foi traduzido em 2005 pela UFMG, que é o texto Programa para uma Revista. Veja, nesse texto, ele vai dizer que a tarefa cultural, olha como a proposta deles é uma proposta bastante audaciosa, quer dizer, a tarefa cultural da próxima geração é criar o projeto de uma disciplina da interdisciplinariedade, ou seja, uma disciplina na qual possam convergir todas as ciências humanas. E uma outra expressão que ele vai usar nesse texto é uma ciência geral do humano. Vejam, o que ele está fazendo? ele está tirando a separação que a gente tem entre as disciplinas. Ele está abrindo um fluxo, um campo de atuação. E para sair dessa separação, ele precisa, claro aqui, criticar e se desconectar de uma ideia de desenvolvimento e de uma ideia de progresso. e aí a gente volta àquela imagem que ele falou do Walter Benjamin, que foi o que o Walter Benjamin deixou para ele, essa capacidade de tirar do passado algo e trazer isso para o presente. Então, ele está tirando essa ideia de o que é o que o Benjamin vai falar também nas teses sobre o conceito de história, quer dizer, ele vai criticar esse tempo vazio, esse tempo contínuo, esse tempo homogêneo, esse tempo linear, e vai propor ao lado desse tempo um tempo que seja pleno, um tempo indivisível, perfeito, e que possa pensar e possa pensar e de alguma forma abarcar a experiência humana que ele vai chamar de concreta. ou seja, nem diacronia e nem sincronia. O que o Agamben está propondo é uma defasagem entre esses dois. Ele está pensando nessa zona, nesse momento, a palavra que ele usa em italiano é escarto, essa defasagem, essa diferença entre um momento pontual, um fato, e a forma como a gente vê o fato que é pela historiografia. o que aconteceu desse fato em diante. Ele quer quebrar com essa visão. E aí a gente vai chegar num momento em que é bastante importante na trajetória do Agamben, que é quando ele começa a pensar a questão da arqueologia. E a arqueologia é o que ele vai definir como um método para ele, uma possibilidade de método. E isso está nesse livro da Boitempo, Signatura Rerum, que tem justamente o subtítulo sobre o método. Então, quando a gente está pensando no método, isso a gente já sabe, mas eu vou repetir aqui, preciso frisar algumas questões. Para o Agamben, o método não é anterior à pesquisa. O método não pode estar separado da pesquisa. E não existe um método válido para todo argumento. Quer dizer, o método para ele se dá a partir do momento em que a pesquisa também se dá. E ele vai dizer o seguinte, no Signatura Rerum. E aqui tem uma coincidência que no mesmo ano em que a Boitempo publica esse livro que é 2019, o Agamben vai voltar a tratar desse tema e alguns seminários que ele vai fazer na Itália. Aqui, quando a gente está falando em arqueologia, eu não vou entrar nessa questão, porque o objetivo é uma aula introdutória. Eu vou dar para vocês os caminhos para vocês depois chegarem e poderem aprofundar as questões que eu estou trazendo. Quando a gente está pensando em arqueologia, um nome fundamental é o nome do Michel Foucault. A arqueologia do presente, a vontade de saber, que vai e é um pensador que está em diálogo a todo momento com o Agamben. Em outras questões também, a gente vai falar daqui a pouco do dispositivo, o Foucault é, sim, sem dúvida alguma, um pensador assim como Walter Benjamin, com o qual o Agamben entretém uma relação bastante, até eu diria de uma certa intimidade, que vai permitir ao Agamben fazer suas, algumas questões que são desses pensadores. Então, o Agamben vai dizer que a arqueologia, para ele, é a única via de acesso ao presente. O que significa isso? Que olhar para o presente significa pensar os questionamentos que o presente projeta no passado. Vejam, então, aqui a gente tem um problema central, que é um problema relacionado à questão do tempo, à questão da história, mas que também a questão metodológica. O que o Agamben vai dizer? Que a origem, e isso a gente depois percorre pela obra dele, isso vai estar em diferentes momentos, a origem não é um ponto do passado, a origem só pode ser contemporânea ao tempo presente. e é essa inacessibilidade em relação à origem que permite a possibilidade do presente. Aqui a gente poderia entrar num outro conceito do Agamben, poderia chegar até esse outro conceito, mas a gente vai chegar a ele por outra via, que é a questão da potência. um exemplo que o próprio Agamben dá em relação a essa inacessibilidade é, por exemplo, a partir da filologia que é essencial para ele, é uma disciplina essencial. A filosofia do Agamben não existiria sem essa relação direta com a filologia. O exemplo que o Agamben dá é o seguinte, o Agamben diz, os estudiosos, os filólogos dos textos clássicos, eles não têm o texto clássico, eles têm os diferentes, os que são chamados diferentes textos, o que eles chamam de códigos, e que eles vão comparar esses códigos e aí é com essa comparação que eles chegam, por exemplo, na possibilidade de um texto. Mas vejam, os filólogos, os estudiosos, estão trabalhando com um texto do passado, pode ser um texto grego, pode ser um texto da Idade Média, mas eles estão trabalhando com um texto que não existe, eles estão construindo esse texto. E é justamente essa possibilidade de construção que só pode se dar, só pode acontecer no momento do presente. Então vejam, para o Agamben é preciso não pensar, e aí eu estou voltando, estou insistindo nessa questão da história porque ela me parece fundamental, é preciso não pensar numa linha reta, quer dizer, num ponto que vai de A e que vai de AB. A imagem que o Agamben vai dar e a imagem que ele vai preferir é uma imagem que, por exemplo, me parece estar no fogo e o relato, já falei desse livro que foi publicado pela Boitempo num ensaio intitulado Vórtices, em que ele diz o movimento arquétipo da água é a espiral. Então vejam, não uma linha reta que vai de um ponto ao outro, mas o movimento da água é a espiral. e é justamente nesse ensaio que ele vai retomar uma citação bastante conhecida do Walter Benjamin que é retirada do drama barroco alemão e que fala sobre a origem. E o Walter Benjamin diz a origem não emerge da história dos fatos, mas a origem se refere à sua pré e pós-história. Então, qual seria, vocês poderiam me fazer essa pergunta, qual seria o lugar da pesquisa arqueológica? A pesquisa arqueológica, e é por isso que os textos do Agamben às vezes são difíceis da gente entrar, eles não tratam de um evento que aconteceu uma única vez e pronto, e acabou. Mas eles tratam, como ele estava falando lá em cima, quando ele fala no autorretrato, no estúdio, quando ele faz essa espécie de biografia intelectual, é de um evento que está sempre em curso. Então, não é uma regressão ao passado, mas é uma volta ao passado para produzir algo no presente. Qualquer imagem que vocês pensarem das análises que o Agamben produz é a partir disso, ele vai lá no passado buscar algo para nos falar sobre o presente. Passado. Não é à toa, por exemplo, que durante a pandemia, se não me engano, sim, durante a pandemia, um dos ensaios que ele publica tem uma epígrafe de um romance italiano, que é um romance produzido durante a Peste Negra, que conta a história da Peste Negra em 1600. Então, ele está pegando algo lá do passado para falar no presente. Então, passado e presente para ele provocam, digamos assim, uma temporalidade que vai ser sempre singular. E é essa singularidade que traz uma possibilidade para o presente. Nesse, um exemplo que eu poderia trazer para vocês, e esse é um exemplo que não é meu, mas é do Agamben, ele fala isso, inclusive em 2019, ele vai trazer, numa dessas falas em Nápoles, ele vai trazer esse exemplo, ele vai trazer, ele vai dizer que um evento que sim, aconteceu, mas que não cessa de acontecer, e aqui a gente está entrando talvez no homo sáquer, é a antropogênese, ou seja, a geração do homem e os fenômenos de reprodução do próprio homem. Ele disse, é um evento, sim, aconteceu, mas esse evento continua acontecendo. Palavras do Agamben agora, entre aspas, o homem não cessa de se retornar humano, e não cessa de ficar não humano. Então, vejam que aqui, quando ele diz isso, não cessa de ficar humano e não cessa de ficar não humano, a gente já está entrando na figura, e aqui eu vou entrar com vocês, na figura do homo sáquer, que é uma figura, que ele vai, uma figura arcaica com praticamente todas as figuras com as quais o Agamben vai trabalhar, e que ele vai pegar essa figura do direito romano. O livro do homo sáquer inicia com uma distinção bastante importante a partir da língua grega. Aqui entra, vejam, já a forma como o Agamben inicia os seus livros é sempre por uma espécie de quase etimologia, uma filologia da palavra, ele está indo sempre atrás da história da palavra. Isso faz parte do método que a gente viu há pouco. Então, ele vai colocar que na língua no grego antigo, para a palavra vida, havia duas possibilidades, bios e zoé. Zoé é a vida natural, quer dizer, o simples fato de viver. E bios seria a forma como cada grupo vive, ou seja, a forma como a vida humana é organizada. A tese, qual que é a tese do Agamben no homo sáquer? É que, na modernidade, e aqui ele está seguindo, claro, os passos da Hannah Arendt, a condição humana e do Michel Foucault em A Vontade de Saber, que na modernidade, bios e zoé entram numa zona de indistinção. E aqui, é claro, a questão, o biopoder, a biopolítica do Foucault é fundamental. o que seria o biopoder? É a administração dos corpos, quer dizer, a gestão calculista da vida humana. E, para o Agamben, é a forma como o poder vai transformar a vida humana em uma vida que possa ser administrável pelos dispositivos, a gente já vai ver esse conceito agora, pelos dispositivos de poder, é o que o Agamben chama de vida nua. Então, é simplesmente transformar uma vida qualificada em uma vida biológica. qual que é a contribuição do Agamben aqui? E aí, eu diria o seguinte, que é mostrar como que a vida nua, e aqui é importante essa expressão baseada nessa relação entre inclusão e exclusão, quer dizer, você está na vida, mas também, a todo momento, você pode ser retirado da vida, se alastra e vai acabar coincidindo com o espaço político, ou seja, como que a vida nua na modernidade vira uma figura hegemônica da vida. E é, de certa forma, aqui, é a partir disso que a gente pode pensar também as posições polêmicas dele durante a pandemia. E ele vai tentar, para ele, é fundamental, pensar e refletir sobre a estrutura de poder que faz essa redução da vida humana em mera vida biológica. Por que que ele, então, por que que ele pensa nessa palavra sacer, homo sacer? Porque justamente sacer do latim significa sagrado e também significa maldito ou matável. ou seja, o homo sacer é aquele habitante de uma zona de indistinção. Mostra como que essa zona que está entre a vida e a vida nua. A vida sacra, sacer, é aquela vida que é capturada pelo poder, o que ele vai chamar de poder soberano, pela esfera soberana. O que que é a esfera soberana? É simplesmente, em poucas palavras, é aquela esfera em que você pode matar sem cometer homicídio, então, sem ter um crime, juridicamente um crime, e você também pode matar sem, do ponto de vista religioso, sem celebrar um sacrifício. Ou seja, a vida para o Agamem, ela entra na pauta, digamos, assim, de uma gestão econômica, política e jurídica, né? E é por isso que a crítica dele ao capitalismo, e aqui ele vai seguir algumas lições do Marx, eu não entrei nisso, mas ele vai debater essas questões, é por isso que a crítica dele ao capitalismo é fundamental e as próprias democracias modernas. agora, eu preciso tratar de um último ponto, que era o que eu queria tratar, que é a linguagem, né? Então, como, quer dizer, o que é mais humano no humano, né? É, e ele inicia o Homo Saker falando disso, né? Quer dizer, que a política humana se diferencia da política dos animais, porque a política humana, diz o Agamem, está fundada na linguagem, né? Então, aqui, para a gente entender como ele está vendo a linguagem e qual que é a importância que a linguagem tem, é importante a gente voltar para um texto curto do Agamem, mas muito denso, que foi um texto que se, o que é o dispositivo, né? Que está publicado pela editora Argus, num livro que é, o que é o contemporâneo, mas esse texto vocês também podem encontrar na internet, numa revista chamada Outra Travessia, se vocês digitarem no Google Outra Travessia, Agamem, vocês vão achar esse texto, porque ele foi pronunciado numa das conferências que o Agamem teve, fez, quando ele esteve no Brasil em 2005, né? Ele esteve em três cidades, ele esteve em São Paulo, na USP, ele esteve no Rio, e ele esteve em Florianópolis, né? Talvez aqui fosse interessante fazer pelo menos o nome de duas pessoas que fizeram essa ponte com Agamem, Itália, Brasil, que foram os professores Servino Asman e o professor Raul Antello, né? Então, o que que o Agamem vai trazer como reflexão nesse texto sobre o dispositivo, que claramente parte das leituras do Foucault, né? Esse texto pela... A gente tem dois tradutores, tá? Pela Outra Travessia é um tradutor e no livro que é o Contemporâneo está traduzido pelo Vinícius Onesco, que também é um tradutor do Agamem e que tem um blog muito interessante chamado Flanagens. Então, se vocês quiserem procurar textos inéditos sobre o Agamem, entrevistas, textos curtos até, esse blog é bem interessante. O Agamem vai dizer o seguinte para a gente entrar nesse texto, o sujeito é o que resulta do corpo a corpo entre os seres vivos e os dispositivos, ou seja, o sujeito é o que resta dessa interação, desse corpo a corpo entre dispositivo e ser vivo. Dispositivo, a gente poderia dizer, é tudo o que governa a substância vivente do homem. O capital, sem dúvida, é um grande dispositivo. É o próprio Agamem que vai afirmar, e aqui eu estou citando o Agamem, mesmo onde o pensamento do Marx é condenado e refutado, o homem é hoje em toda parte o vivente que produz e trabalha. Vejam o que ele fala, o vivente que produz e trabalha. Então, ele vai pensar no dispositivo como qualquer coisa, o Foucault, só para a gente fazer um passo atrás, o Foucault vai pensar nos dispositivos a partir de alguns sistemas, como a escola, a prisão, o panóptico, ou manicômio. O Agamem vai ampliar essa ideia e vai chamar de dispositivo qualquer coisa que tenha a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas e as opiniões e, sobretudo, os discursos dos seres viventes. Então, o que é um dispositivo para o Agamem? Para o Agamem, o dispositivo pode ser a caneta, a literatura, a filosofia, o cigarro, os computadores, estou dando exemplos que ele mesmo dá, os computadores, o telefone celular e ele vai dizer e, por que não, a linguagem que talvez seja o mais antigo dos dispositivos. E aí, se a gente parar um pouquinho e pensar, até a partir do nosso, do nosso, do nosso espaço, quantas vezes nos últimos anos a nossa linguagem, ela não foi violentada recentemente, né? É um pouco disso que ele está falando, tá? Também. Então, o que ele vai colocar é que qual que é a possibilidade diante desses dispositivos que, de certa forma, nos governam? É, e aí, cito um título de um outro livro que foi publicado pela Boitempo, profanações. É tornar, é dar, é devolver o que foi capturado ao uso comum, ou seja, é profanar o dispositivo, né? E uma, uma das questões que mais me parece, e essa é uma questão que, que pouco se estuda, ou pouco se explora na obra do Agamben, né? É justamente a questão da linguagem, né? Quer dizer, a experiência da linguagem, para ele, é uma experiência fundamental. Por quê? Porque é a partir da linguagem, ou é a partir das possibilidades que a linguagem oferece ao sujeito que ele tem de também se, ele tem, ele tem a possibilidade de continuar sujeito. A gente poderia pensar, por exemplo, na comunidade que vem, ou no sujeito que faz parte dessa comunidade que não é futura, por quê? Porque ela está sempre por vir, e de um sujeito que não está ligado a uma identidade, mas que a sua identidade é justamente esse fluxo, ele não é um sujeito que tem língua, não, ele, o Agamben está tirando qualquer capacidade, qualquer característica de pertencimento, né? e o Agamben vai dizer que a, o que a gente, que a política, digamos assim, que a política contemporânea, e esse é o título de um outro texto dele que está em Infância e História, e que está acenando para a figura do Almosaker, né? Que a política contemporânea é um devastante experimento língua, quer dizer que a política contemporânea é um devastante processo, de desarticulação e desvaziamento. Daí, a importância que vão ter para ele alguns fragmentos literários, como pode ser a presença do Kafka no Almosaker, ou a presença do Kafka em ideia de prosa, ou as análises que ele vai fazer do próprio Primo Levi, ou os poemas do Caprone, que são fundamentais em alguns textos do Agamben, né? Por quê? Porque a linguagem que esses escritores estão usando não é para falar ou descrever uma experiência, ele diz, mas eles estão usando a linguagem para justamente expor uma experiência do não experienciável, né? Então, é nessa possibilidade de uma inacessibilidade que o Agamben está buscando colocar, digamos, o sujeito, ou ele está buscando colocar uma ontologia do sujeito, né? Então, nesse sentido, ele vai dizer que a operação que se atua na linguagem, tá? Que a poesia ou alguns textos literários operam na linguagem, o que eles fazem? Eles suspendem, eles desativam as funções comunicativas e informativas da língua, eles eliminam a automatização da linguagem, ou se a gente quiser, eles eliminam uma tagarelice, um falatório, eles deixam essas funções comunicativas informativas inoperosas, e aqui é um outro conceito que o Agamben vai trazer, né? E é justamente nesse inoperar a linguagem ou inoperar uma ação que isso vai estar relacionado à política que é a aposta do Agamben, né? Por que que, por exemplo, um texto que a gente não falou, mas é um personagem bastante importante, o Batterby do Herman Melville, que é um texto de 1853, o que que faz esse escrivão? Ele usa aquela fórmula eu prefiro não, ele é um escrivão, um escritório de advocacia, e ele tem que copiar as coisas, e chega um momento em que ele diz eu prefiro não, ele vai ao escritório, cumpre o horário de trabalho dele, mas quando chega algo, uma tarefa para ele fazer, ele diz eu prefiro não, ele não diz eu não quero ou eu não vou fazer, ele diz eu prefiro não, e é justamente nessa fórmula, o Deleuze também vai falar um pouco disso, né? que ele vai desestabilizar as engrenagens existentes no micro espaço, dentro do escritório do advogado, e vai ser um personagem que está abrindo de certa forma para o século XX, né? É uma resistência, é um personagem que está a partir dessa quase afasia dentro da língua, né? Ele não está, ele está deixando de falar a língua dos patrões, né? E para vocês verem como essa questão é fundamental para o Agamben, e aqui eu já estou me encaminhando para a conclusão, né? No último livro da série Homo Saker, O Uso dos Corpos, né? O Agamben vai apontar para o fato de que se a língua por um lado pode parecer natural e quase congênita a nós, né? Por outro, ela fica sempre em certa medida estranha ao falante. Vejam que ela é natural, mas ela é estranha. Aqui a gente continua nessa tensão que ele coloca entre inclusão e exclusão, né? E por que que a política contemporânea é um devastante experimento língua? Quer dizer, por que que a política contemporânea desarticula e esvazia? Porque é também por meio da língua que a gente tem as nossas tradições, as nossas crenças, as nossas ideologias. E essas, na visão do Agamben, essa desarticulação, ela vai criando lacunas nessas nessas passagens entre ruídos, né? Quer dizer, o Agamben quer justamente criar ruídos, ele não quer criar simplesmente uma comunicação. E é por isso que ele vai colocar, e essa também vai, e essa questão vai voltar no último livro que a Boitempo está publicando agora, o que é a filosofia, né? Ele vai dizer é por isso que os filósofos, assim como os poetas, são guardiões da língua. E pensar a língua, quer dizer, pensar a língua significa pensar o sujeito, né? É uma tarefa genuinamente política, sobretudo numa época como a nossa, em que se procura, isso diz o Agamben, confundir e falsificar o significado das palavras, né? Então, para o Agamben, essa, essa, esse gesto da inoperosidade, né? Não significa uma inércia, né? Não significa estar parado, mas inoperar é, sobretudo, uma operação que consiste em desativar e deixar inoperosas as obras da economia, da religião, da política e reabri-las a um novo uso possível, ou seja, significa desativar no meio desses dispositivos, esses próprios dispositivos e tentar encontrar um novo e possível uso para esses dispositivos. É por isso, talvez, que a potência que o Agamben vê na figura do escrivão de Butterby, de Merville, volte e conclua esse pequeno ensaio que ele escreveu, tem 20 páginas, que é o que é o comando que ele publicou na Itália em 2020. Então, para terminar, porque eu acho que eu já passei aqui um pouco do meu tempo, eu queria... Um pouquinho, professora, um pouquinho só, mas está tão bom, tão bom, se você tem que concluir, porque a gente tem muitas perguntas que estão chegando já, mas eu vou deixá-la à vontade. Eu queria só, então eu vou concluir com isso, eu queria dizer o seguinte, que o pensamento, e me parece que as colocações do Agamben e o pensamento crítico que ele faz é necessário, justamente por ser um pensamento principalmente crítico, que gera polêmica, que nos coloca em choque, que nos desloca, e me parece que toda a discussão dele vai num centro político do conflito, e se a gente for pensar, hoje eu termino com isso, um dos grandes dispositivos, e aí eu estou indo para o caminho que eu percorri, se a gente pensa em termos de linguagem, um dos grandes dispositivos que a gente vê é o dispositivo da crise, que também está construída a partir da linguagem, e a crise, de certa forma, se tornou uma verdadeira arte de governo, e aí a partir da crise, agora a gente poderia talvez rever essa aula, e a partir da crise a gente pode voltar ao homo sacer, que eu coloquei no início e eu termino aqui. muito obrigado pela sua fala, acho que não fui o único a gostar demais pelas mensagens que eu já vi aparecendo aqui, tem muitos elogios, além das perguntas, claro, queria agradecê-la mesmo por essa aula, foi uma aula de luxo, uma introdução de luxo à obra do Agambe, passando por vários momentos, de uma maneira geral, uma obra tão complexa e tão abrangente, e isso acho que está bem refletido nas perguntas que eu estou vendo aqui, tem perguntas às vezes muito diferentes, uma pergunta lá do início da aula, outra mais no final, me parece que tem mais perguntas agora sobre as partes finais, sobre a questão de pandemia, mas antes de entrar nessas perguntas que eu acho que são a maior parte, eu queria, eu vou encaminhar para a senhora, vou encaminhar duas perguntas, que são, não tem tanto a ver uma com a outra, mas como elas são bem diretas, eu acho que dá para fazer essas perguntas juntas, e aí a professora responde como preferiu, uma é do Ricardo, que foi a primeira pergunta que eu recebi aqui, ele pergunta o seguinte, existe alguma relação entre o Agamben e o filósofo da linguagem russo, o Mikhail Bakhtin, se sim, é possível falar mais sobre isso? E a outra pergunta do Marcelo, repito, não tem necessariamente nada a ver uma pergunta com a outra, mas como são perguntas bem objetivas, a professora talvez possa passar por elas, a pergunta do Marcelo é que gostaria que a professora explorasse um pouquinho mais a discussão inicial que teve lá na aula anteriormente, acerca da construção do sujeito humano, que é algo que a professora passou e que também perpassa um pouco a obra do Agamben, são as perguntas do Ricardo e do Marcelo, se a professora puder falar sobre elas. Tá. Em relação à relação do Agamben com o Bakhtin, pode me fugir, mas eu acredito que o Agamben não cita o Bakhtin, ele vai citar outros, né, ele vai citar o Heidegger, ele vai citar o Wittgenstein, mas entre o Agamben e o Bakhtin, que o Bakhtin seja para ele uma referência, eu acho que não. Tá. Então, eu responderia dessa forma. em relação à construção do sujeito uno, a gente pode pensar isso de uma forma até mais prática, tá, e para isso eu pensaria no livro A Comunidade que Vem, e também em toda a série Homo Saker, tá. O que que significa um sujeito uno? Um sujeito uno significa um sujeito e que a gente consegue reconhecer nele algumas características, alguns traços que a gente pode até dizer traços identitários, né. O Agamben vai colocar que justamente esse sujeito uno com esses traços identitários, isso é uma construção, é uma construção também de certo poder capitalista para poder capturar a pessoa a partir desses traços identitários. Na Comunidade que Vem, ele vai falar de um sujeito chamado Quad Libet, né, e aqui eu aproveito e dou uma informação para vocês, a editora que publicou o livro da pandemia do Agamben na Itália e a editora que publicou o livro dele, a coleção da série Homo Saker se chama Quad Libet e foi fundada por ex-alunos dele, tá. Então, esse personagem Quad Libet que abre o primeiro capítulo, se eu não me engano, da Comunidade que Vem, é o ser, é o qualquer, é o ser tal qual ele é, ou seja, é um ser que não está, que ele não está definido por uma língua ou por uma cor ou por algum outro traço que o ligue aos demais sujeitos de uma comunidade, mas é um ser, digamos assim, que ele vai, é até um ser mutante, né, ele vai dizer como, e ele vai estar ligado, por exemplo, aqui é uma questão que eu não entrei, mas uma outra questão fundamental para o Agamben, e isso aparece de alguma forma na pandemia, é a questão do amor, que vai estar na ideia de prosa, vai estar num outro livro que se chama Instâncias, o que faz o amor e o Quad Libet, por que ele está ligado ao amor? Porque o amor faz com que as pessoas de alguma forma também se mudem, né, elas vão se adaptar, não é se adaptar, mas elas vão seguindo, de certa forma, um fluxo, e a crítica que ele faz à construção do sujeito Uno é justamente esse sujeito Uno é um sujeito que outros constroem para que ele exista, e ele fica muito mais fácil de ser capturado pelos dispositivos, não sei se me fiz entender. Professora Quad Libet, tem alguém que escreveu nos comentários, acho que é bem assim, apenas piscou aqui para mim e não consegui ver. Tudo junto, vou escrever. A editora Quad Libet, se alguém aqui ler italiano, ela tem, ela publica no site dela textos, e o Agamben publica, inclusive, no site da editora. Alguns textos que foram traduzidos saíram pela Boitempo aqui saíram antes no site da editora. Dá para conferir o original, está tudo online, não sei se é um blog que o Agamben tem lá, ou um outro tipo de espaço. É como se fosse uma coluna, né? Uma coluna, exatamente. Professor, eu vou ler a mensagem do Leonardo, que acho que introduz bem algumas questões que vieram a respeito da relação do Agamben com a pandemia. Escreve o Leonardo. Ainda no que diga a respeito da relação de Agamben com o Benjamin, se por um lado o pensador alemão olha muito para as fantasmagorias, a última aparição de álcool, por outro, até pela própria filiação marxista à escola de Frankfurt, ele tem a questão da tecnologia muito presente, sempre olhando para o emergente. Pensando nisso e no método arqueológico, há um texto em que Agamben se volta não retrospectivamente, mas projetivamente para questões de tecnologia, especialmente para aquilo que está emergindo nessa sociedade atual, atravessada por diversas instâncias do controle e do poder que tende cada vez mais a biologizar a vida humana. Essa é a pergunta e observação do Leonardo. Eu queria só emendar porque essa questão da biologização da vida humana ou até da ideia de vida nua, eu acho que está muito ligada às reflexões que o Agamben fez sobre a pandemia. Na tradução da Boitempo veio muito a ideia de viver e sobreviver como duas coisas diferentes. Para o Agamben, as restrições à circulação que incomodaram o Agamben e fez com que ele criticasse os governos, especialmente o italiano que implementou o lockdown, eram as restrições à circulação que eram uma interferência muito forte e muito marcante do poder público, do governo, sobre a vida da pessoa, fazendo a pessoa ter menos escolhas, ter menos liberdade e se aproximando dessa ideia da vida biológica, da vida nua. Vou deixar só responder a pergunta do Leonardo, que, repito, acho que representa outras perguntas que vieram aqui, mas acho que está bem colocado assim. Então, em relação à pandemia, eu queria só talvez contextualizar um pouco o espaço de onde o Agamben está falando, que acho que é importante a gente ter isso para pensar os textos que ele escreveu sobre a pandemia. Então, o Daniel escreveu sobre isso também no caderno, ele mandou o texto dele, da Zero Hora, então, como o Daniel colocou lá, a Itália é o primeiro país, digamos assim, ocidental que teve que lidar com a pandemia, né? O que que significou a pandemia na Itália, tá? A pandemia no território italiano colocou muitos problemas, tá? Vocês sabem que, não sei se isso está claro para vocês, mas na primeira onda, fevereiro, março, a pandemia ficou localizada basicamente no norte da Itália, ao redor da cidade de Milão, tá? O que que significa isso em termos territoriais para a Itália? É a parte mais rica da cidade, do país, desculpa, é a parte mais rica do país, é a parte também aonde estão concentradas muitas indústrias, tá? Eu vou com calma e vou tentar chegar na resposta lá do Leonardo. Então, esse é um ponto. O que que, no primeiro momento, por N questões, essa, a pandemia, não só pelo, e aqui é preciso dizer isso, né? A pandemia não foi só pelo Agambe, que não foi vista como uma pandemia num primeiro momento, mas, e na Itália existiram diferentes debates televisivos com virólogos e médicos que mostravam posições muito divergentes, tá? Esse é um dado. A gente teve, o Daniel, se não me engano, ele também fala isso no texto dele, que é o movimento da Milano não se ferma, quer dizer, Milão não para, né? Então, a gente tem um governador de uma cidade, né? Daquela região da Lombardia, né? O prefeito, na verdade, de Milão, que está dizendo que a cidade de Milão não vai parar, ela vai continuar. E o governo tentando fazer algumas questões. E depois a gente entra com o lockdown, que no Brasil eu acho importante a gente colocar isso e frisar isso, nós não tivemos um lockdown. Então, o Agamem está falando de uma situação específica na Itália, em que as pessoas para sair de casa, elas precisavam ter, escrever, fazer uma autocertificação. Então, a própria pessoa pegava um papel em branco, de punho, dizia, eu estou indo ao supermercado, eu estou fazendo isso. E se ela estivesse fazendo outra coisa, ela poderia correr o risco de ser presa. Isso é um ponto da questão da liberdade. Outro ponto é que nessa mesma região dessa industrialização, algumas pessoas não podiam parar de trabalhar. Elas tinham que se arriscar. vamos pensar num operário de uma fábrica. Fábricas não pararam. O pessoal de saúde também não parou. Então, eu acho que o Agamem está também falando de um contexto que é muito por um lado diferente do nosso. Ele não vai, ele não vai, ele vai, ele vai ver, ele não, num primeiro momento, ele não vai aceitar a pandemia, ele vai dizer que a pandemia é uma gripe, é um estado, ele não vai ver a pandemia, ou ele vai pensar a pandemia a partir de uma, justamente, do estado de exceção, em que os governos criam formas para fazer justamente a vida nua, estabelecer a vida nua. Nesse caso, o que a gente teve, o que a gente viu, é que o governo, essa coisa caiu em cima dos governos. Isso é um ponto. né? Agora, uma outra coisa que eu queria colocar é que eu acho que não é por isso, não é por essa visão do Agamem que a gente não, não precise, que a gente precise desconsiderar os textos deles. Eu acho que não. Eu acho que os textos do Agamem, eles são muito válidos, porque ele coloca em questão muitas situações, por exemplo, a questão da afetividade, que é uma questão que eu coloquei lá em cima, no início da minha aula, e é uma questão que tem a ver com esse sujeito uno, com a desconstrução desse sujeito uno. Nós somos afetados, e à medida que nós somos afetados, nós também mudamos. E ele coloca isso, né? Como que a gente vai ficar com a suspensão das relações humanas, em diferentes âmbitos, né? A relação com os mortos, tem a ver com o passado, tem a ver com a memória, ele traz isso nos textos dele. Então, o distanciamento social, ele vai chegar no momento que essa palavra, ele vai dizer que essa palavra, essa expressão, distanciamento social, é uma forma de controle. E a gente, é possível que talvez nesse, e aí acho que a gente tem que pensar de duas formas, é uma forma de controle, sim, mas até que ponto isso vai ser usado pelo governo? Ele está nos alertando, me parece. É um termômetro. É claro que eu acho que o distanciamento social, em algum momento, ele foi inevitável. mas, como disse um outro filósofo italiano, que é o Sérgio Divone, que escreveu, inclusive, já tinha escrito até um livro sobre a metafísica da peste, não é a imunidade de rebanho, não é o estado de exceção, mas é preciso pensar numa terceira via, que é a via da responsabilidade. Mas eu acho que o Agamem pensa esse contato humano como essencial. E aí volta a questão da língua, quer dizer, a gente precisa, a gente existe porque a gente também se contagia um pelo outro. Não sei se faltou alguma coisa na pergunta do Leonardo. Ele fala, no início, de questão de tecnologia, de ver... Ah, sim, em relação à tecnologia. O Agamem diz que as pesquisas dele, assim como de um outro intelectual italiano que foi Enio Flaiano, ligado ao cinema, até, Daniel, são pesquisas para o passado. Então, o Agamem, eu acho que ele vê com uma grande... com um certo distanciamento essas tecnologias. porque ele vai ver nessas tecnologias dispositivos para capturar. Exemplo, num dos textos sobre a pandemia, ele vai falar que... ele vai falar dessas mídias que a gente recebe e automaticamente a gente está apertando botões ou a gente está aceitando coisas. Isso a gente já faz de uma forma automatizada. Isso vem da tecnologia. tecnologia. Então, ele vê a questão da tecnologia não só como algo ruim, porque aí a gente pode pensar na definição que ele dá de dispositivo, mas vai também depender do uso que a gente faz daquele dispositivo. Quer dizer, se a gente consegue trazer isso, tornar, trazer essa tecnologia para um uso comum, ou se a gente é de alguma forma capturado por essa tecnologia. Eu acho que ele não está vendo a tecnologia como algo positivo. Não. Mas também a gente não pode descartar a tecnologia. Por exemplo, me parece que esse curso que a gente está tendo, essa conversa, essa possibilidade de a gente estar aqui, diferentes, eu não sei quantos estados a gente tem aqui, mas provavelmente a gente tem gente de vários estados. Isso nos é permitido pela tecnologia e a gente está conversando sobre a obra dele. Quer dizer, a gente está utilizando um dispositivo que ao invés de nos capturar, a gente está usando esse dispositivo para criticar, para pensar, para construir um pensamento. E isso é fantástico. A relação das pessoas, da humanidade com a tecnologia, acho que ela é ambígua por natureza. É o mesmo que nos permite nos dar liberdades, também nos restringe, até nos domina, segundo alguns autores. É um poder, né? Exato. Tem uma pergunta do Christian, entra na questão do dispositivo, acho bem interessante, ele pergunta assim, a partir dos meus estudos, ele, Christian, falando, de Foucault, sobre dispositivo dispositivo de sexualidade, deparei com o texto de dispositivo do Agamben, assim começo a pensar a arte como dispositivo. Como veria essa construção a partir do conceito de dispositivo do Agamben? A arte como dispositivo. A arte como dispositivo, eu acho que a... A ideia de dispositivo do Agamben é qualquer coisa que possa nos... que possa capturar a nossa subjetividade e que, portanto, nos faz passar por um processo de desubjetivação. Né? Tá? Essa é a ideia de dispositivo. Qual que seria, na minha visão, a relação do dispositivo com a arte? A arte é algo que faz com que o dispositivo seja desmontado. O cinema, a fotografia, a literatura, fazem com que essas... a literatura com as palavras, o cinema com a imagem, faz com que esses dispositivos possam ser usados de outra forma. Né? E aí eu acho que, por exemplo, profanações é um exemplo muito grande disso. Todos os capítulos, né? Porque ele vai pegando diferentes momentos das artes e diferentes artes também ele vai lidando ali. Então, nesse sentido, eu acho que profanações é um bom caminho para se pensar isso. Por exemplo, eu posso ler uma coisa? Claro, fique à vontade. Mas eu não li. Vou dar um exemplo disso. um poema de um poeta italiano que se chama Experiência. O que a gente espera de um poema que se intitule Experiência? Que fale alguma coisa, né? Que descreva alguma experiência. O poema é do Giorgio Caprone, que é um ensaísta e poeta, mas muito importante para o pensamento do Agambe. e o poema é curto, diz o seguinte, todos os ricões que vi, que visitei, agora eu sei, estou certo, por lá jamais andei. Vejam, ele está brincando, ele está dando voltas com a linguagem. E é isso que a arte faz, né? Essa tradução é a tradução da professora Aurora Fornone Bernardini, Então, quer dizer, tudo que ele viu, todos os lugares por onde ele viu, todos os lugares que ele visitou, agora ele sabe. Por lá jamais andei. Quer dizer, não tem essa... Por quê? Porque aqueles lugares não são mais aqueles lugares, são outros. Então, eu acho que a capacidade que a arte tem é cada arte depois com os seus meios, né? É de justamente reverter isso, né? Porque se a gente não tem aqui a comunicação de uma experiência, olha, esse lugar é assim, assim, assado. Não, esse lugar pode ser qualquer lugar, pode ser todos os lugares. E aí entra a questão da potência, por exemplo, que eu falei muito rapidamente. Tem mais uma questão sobre conceito de dispositivo em Agamben, uma pergunta da Bruna. Teria algum paralelo com os conceitos de aparelhos ideológicos e repressivos do Estado pensados por Althusser? Sim, acho que sim, acho que sim, claro, claro, claro. Só que veja, qual que é a questão? É que o Agamben vai tirar essa questão que está no Estado, que está nesses aparelhos estatais e vai dizer que uma simples caneta pode ser um dispositivo. Ele vai tirar o dispositivo desses sistemas mais estruturados como o aparelho estatal, o panóptico ou o manicômio e vai trazer esse dispositivo para dentro da nossa casa. O computador, o telefone celular, a caneta, a literatura, a própria filosofia, ele vai dizer que é um dispositivo. Então, sim, sem dúvida. Só que ele está ampliando, ele está ampliando e está deixando esse conceito de forma micro e macro nas nossas vidas. porque não é algo que está mais fora de nós, mas é algo que está muito próximo a nós. Nas discussões que ele coloca. E é um pouco isso para voltar à questão da pandemia, uma das coisas que deixou o, digamos assim, o Agamben mais perplexo, me parece, é a não-reação por parte da população italiana. Mas aí aqui essa conversa seria um pouco longa, seria interessante também a gente voltar um pouco atrás no tempo e pensar que há uns, agora não quero errar, mas há uns seis anos, mais ou menos, a Itália passou por uma reforma da Previdência bastante drástica e ali também a população não reagiu e muitas pessoas que estavam para entrar na aposentadoria tiveram que trabalhar mais anos, estava assim, há um ano para se aposentar tiveram que trabalhar mais e muitos direitos foram perdidos também. Então, eu acho que, claro, ele está falando da pandemia, mas essa espécie de apatia ou de aceitação não é, eu acho que não é de agora e também não é só na Itália, é um momento, né? Nosso! Por isso que a fala dele nesses momentos eu acho que choca, nos ajuda a pensar, não nos deixa, a gente não fica imune a uma fala dessa. Professora, tem uma outra pergunta, citando outro pensador, que não sei se a professora se sente a vontade para comentar que é outro pensador também muito comum nas pesquisas de comunicação, que é o Habermas, a pergunta da Júlia, seria possível relacionar o que o autor fala sobre a linguagem com a teoria da ação comunicativa de Habermas e as possibilidades de emancipação dos sujeitos contemporâneos? Acho que sim, acho que sim, acho que sim, porque a gente tem que pensar também que a ideia do Agamben é uma... Vejam, a gente está falando, por exemplo, se vocês me falassem... Vamos pensar num outro filósofo italiano contemporâneo que está falando de questões que tocam muito próximo ao Agamben, é o Massimo Cacciari. por exemplo. Posições muito diferentes. O Agamben, como eu falei no início, é uma pessoa muito discreta, muito reservada, não aparece em público. O Cacciari está nas televisões. É também um filósofo, foi professor universitário. O que eu acho que a gente tem que pensar é que a teoria ou as questões que o Agamben está colocando não são questões que, e talvez por isso a questão da pandemia, e a questão da linguagem entra aqui também, são questões que ele não... ele não está colocando uma ação imediata, percebam, mas ele está colocando reflexões que podem vir, que podem abrir possibilidades, mas ele não está exigindo uma ação imediata. quando ele termina esse livro sobre o comando, ele termina esse livro com a frase do Batterby e três pontinhos dentro de um texto filosófico. Então, eu acredito que sim, mas tomando esses distanciamentos também, porque a questão de se pensar a linguagem para o Agamben não é... a linguagem para o Agamben tem a ver com a constituição do sujeito, tem a ver com a constituição de um eu, de um eu que está sempre se enunciando, né? E aqui, talvez, a gente, mais do que, eu acho que com a Aberman sim, mas também a gente poderia pensar num benveniste, por exemplo, com a teoria da enunciação e todas essas questões. Professor, eu vou fazer duas perguntas aqui que talvez tenham algum tipo de aproximação, enfim, uma é do Ricardo e outra é da Nádia. O Ricardo pergunta assim, seria importante pensarmos que o capital se apropria dos dispositivos para controle e desumanização das relações? Pergunta do Ricardo. E a pergunta da Nádia é um pouco mais específica, mas também fala dessa relação, digamos, do Estado. O Ricardo fala do capital, na Nádia. Vou ler a pergunta da Nádia. Em relação aos dispositivos, diz a Nádia, podemos dizer que a formulação do sistema tributário que tem uma interlocução com garantia de direitos fundamentais e financiamento do Estado barra induz a vida é, per se, compatível com um dispositivo? Pode repetir, por favor? A pergunta da Nádia é um pouco mais complexa na sua formulação. Em relação aos dispositivos, dois pontos, poderíamos dizer que a formulação do sistema tributário que tem uma interlocução com garantia de direitos fundamentais e financiamento do Estado barra induz a vida é, per se, compatível com um dispositivo? Perguntando se a formulação do sistema tributário é compatível com um dispositivo. Tá, então vamos lá. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, é a relação entre dispositivo e capital, né? É claro, né? Toda, toda a ideia, toda a formulação em relação ao trabalho, a forma como o homem é capturado pelas leis, não só pelas leis, mas pelas formas de trabalho, isso tudo são dispositivos, né? A nossa, a nossa, a gente já cresce num mundo em que pensar e aqui a contemplação é algo do proibido, né? Então, isso tudo são pequenos, mas enormes dispositivos que têm a ver com o nosso estar no mundo, né? Isso tem a ver com a nossa ideia de produção, isso tem a ver com as nossas relações, porque se a gente está sempre pensando em produzir, a gente não tem as relações, então a gente acaba sendo uma espécie de, justamente, de ser alienado, né? Então, é claro que o dispositivo, ele vai atuar também nessa capturação desse, ou dessa, desse projeto, o mais correto talvez seria falar desses processos de desubjetivação, né? Quer dizer, tirar o que é do sujeito, né? E as formas empreendidas pelo capital e as formas de trabalho, sem dúvida alguma, são isso, né? Agora, há outra questão em relação ao sistema tributário e em relação ao sistema tributário e em relação ao dispositivo. Se eu entendi bem a pergunta, eu acredito que sim. Eu acredito que dependendo da forma como a gente olha para o sistema tributário, o sistema tributário é um dispositivo, porque ele está, de certa forma, também nos capturando, capturando também formas de trabalho, né? Eu acredito que sim. E taxações, né? Porque a gente está falando de sistema tributário, a gente está falando de taxas, né? Quem é que paga mais? E aí, quem é que paga mais no país? Não são os mais ricos? Né? Não são. A gente está vendo pela pandemia que os mais ricos estão sempre mais ricos. Né? Então, claro, acho que tem toda um... É que essas redes, elas são difíceis da gente enxergar, né? Da gente perceber, porque elas atuam microscopicamente. E aí, me parece que, e acho que essa também é uma grande força do pensamento do Agamben, ele nos alerta para esses mínimos, para esses micro detalhes que, às vezes, a gente já entra fazendo de forma automatizada. É o grande, grande benefício da obra dos grandes filósofos, né? Capturam nas pequenas coisas algo grandioso que, às vezes, a gente não... Nos fazem pensar a grandiosidade de certas coisas que a gente não perceberia. Eu tenho ainda algumas... Várias perguntas, eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre todas elas. Eu já vou pedindo desculpa de antemão se faltar alguma, mas vou fazer aqui a pergunta que era do Eduardo, que ele... que ele cita... Ele diz o seguinte, que há duras críticas à obra do Agamben e transcreve a do Rancière, né? O filósofo francês, filósofo contemporâneo também. põe em aspas aqui o que descreveu o Rancière. Não vivemos em democracias, tampouco vivemos em estados de exceção, como garantem certos autores que nos veem submetidos à lei de exceção do governo biopolítico. Gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. O Rancière é um pensador que escreve muito sobre política também, professora. Sim. Sim, a gente teria o Rancière, temos também o Badiou, né? Eu acho que aqui eles estão partindo de propostas, digamos assim, o ponto de partida deles é diferente, né? Quando o Rancière diz não vivemos em democracia, tampouco vivemos em estado de exceção, como garantem, é claro, aqui é uma crítica direta ao Agamben, né? Como garantem certos autores que nos veem submetidos à lei de exceção do governo político, né? Eu acho que eles estão partindo de pontos de partida muito diferentes, mas o Rancière também não deixa de ser muito crítico em relação à nossa contemporaneidade, né? Eu acho que eles não, eles são pensadores, sem dúvida alguma, de esquerda, mas que estão seguindo trajetórias diferentes e que os seus pensamentos não não batem, quer dizer, o Rancière já parte do pressuposto que a gente não vive na democracia, né? O Agamben parte de uma ideia de que as nossas chamadas democracias modernas se tornaram a partir dos dispositivos estatais, né? e depois dos micro dispositivos estados de exceção. Então, eu acho que a gente pode conjugar de alguma forma esses dois e eu acho que esse diálogo é muito pertinente. Mas o ponto de partida deles é diferente. São tradições, né? Eu acho, professora, que a gente pode fazer mais uma pergunta e eu acho que eu tenho a pergunta do Frederico que ele fala o que acho que a professora pode falar bem porque ele está perguntando se a professora acha que existe alguma aproximação significativa entre a obra do Agamben e a de outro italiano, que é o Antônio Negri, considerando que são autores críticos italianos da mesma geração. Teria algum tipo de aproximação significativa entre a obra dos dois? Olha, alguma aproximação significativa entre o Agamben e o Negri? O Agamben em algum momento também cita o Negri, eu acho que é possível, mas o Negri está também muito ligado aos movimentos operários, o Negri está muito ligado a uma intervenção, digamos assim, e me parece que o Agamben está muito mais, a intervenção do Agamben vem via pensamento, a intervenção do Agamben vem via crítica, eu acho que elas podem, eu acho que essas posições, elas são complementares também, e elas falam de alguma forma, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque elas falam de alguma forma do que é o que em algum momento nos Estados Unidos, enfim, está se chamando agora de pensar, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é uma expressão também criticada por alguns, mas pensamento italiano, ou Italian Theory, não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma expressão que está falando de uma característica, apesar da sua heterogeneidade, apesar da heterogeneidade dos pensadores italianos, mas está falando de uma característica do pensamento italiano, que é pensar o político, e aí essa é sim uma questão que une o Agamben e o Negri, agora, como eles vão pensar o político, ou melhor dizendo, como eles vão pensar o conflito político, e isso está, essa questão está vindo lá desde Maquiavel com o Príncipe, então, pensar o político a partir do seu conflito, é algo que, sem dúvida nenhuma, aproxima significativamente esses autores, mas também outros autores do pensamento italiano, como pode ser o Cacciari, como pode ser o Roberto Espósito, mas a solução, ou a forma como eles vão depois desenvolver o pensamento sobre esse conflito político, aí eu acho que há diferenças. Professor, eu quero reiterar os agradecimentos, tenho certeza que não falo só por mim, mas falo em nome de muita gente, está aí no chat falando e participando e mandando questões, infelizmente não deu para a gente fazer todas as questões, daria para a gente seguir falando muito mais ainda, foi uma aula maravilhosa, a gente pôde começar a entender várias coisas a respeito da obra do Agambe, agradeço muito, agradeço novamente ao Sesc, a Boitempo, pela realização desse encontro, eu me sinto privilegiado de estar aqui, queria falar para as pessoas lembrar algo que foi dito no início pelo Kim, que não vai haver aula na próxima terça-feira, é a terça-feira de carnaval, embora a gente esteja com o calendário todo bagunçado, nesse momento de pandemia, não tem aula na terça-feira, então o próximo encontro é na quinta, dia 18, que vai ser sobre a Judith Butler, quem vai dar aula sobre a Judith Butler é a Carla Rodrigues e a mediação vai ser da Marília Moscovich, estão todos convidados para a próxima aula, portanto, daqui a uma semana e eu vou deixar a palavra para a professora Patrícia se despedir mais uma vez agradecendo, professora, muito obrigado e tenha a palavra final. Então, não, eu queria agradecer, como eu disse no início, acho que essa oportunidade que a Boitempo e o SESC, o Centro de Pesquisa e Formação do SESC deu para a gente, está aqui nesse momento, eu, Daniel e todos vocês, né, isso é fantástico, é uma raridade nesse momento, a gente tem que aproveitar isso, e também queria colocar que, claro, não por uma enxurrada, porque aí também não há tempo que a gente tenha, mas se vocês quiserem, se alguém quiser me mandar um e-mail e continuar essa conversa, sem nenhum problema, a gente pode continuar conversando, quem se inscreveu pode pegar meu e-mail com a UCS, com a Boitempo, e a gente continua conversando, é isso, e agradeço imensamente a você, Daniel. Muito obrigado, professor, foi um prazer, eu agora, a senhora está falando, eu vi que tem duas perguntas que não foram respondidas, claro, pelo menos das que ficaram aqui na minha tela, que são a do Marcel e a do, agora eu perdi a outra, da Nádia, enfim, quem quiser, então, mandar um e-mail para a professora com a sua pergunta, de repente a professora pode responder. Obrigado, professora, e até quinta-feira que vem, para todo mundo. Obrigada.